Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabaene e vamos com mais um vídeo bem legal aqui do canal Eu Amo Falar. Então, amor, amor? Solta essa vinheta agora! Gente, estou gravando esse vídeo no celular porque o tempo que eu tenho pra gravar vídeo sem ser live, assim, gravar vídeos editados, que dá mais trabalho, é no fim de semana. E logo no fim de semana o cartão da minha câmera quebrou, aí não tem onde comprar. Então, tipo assim, ah, não, eu quero gravar vídeos no fim de semana porque, né, eu queria gravar vídeos pra vocês pra indicar filmes que eu acabei de assistir. Então, eu vou gravar dois, né, eu gravei um, eu não sei qual que eu vou colocar primeiro, esse ou o outro, mas serão dois vídeos no celular nesse final de semana, me perdoem, tudo bem? Mas segunda-feira eu vou comprar o cartão novo da câmera e os vídeos vão voltar até aquela qualidade da câmera, tudo bem? É só esses dois aqui, me perdoem, me perdoem, por favor, tudo bem? E, é claro, se inscreva no canal e no final do vídeo, se você gostar, dê o like, por favor, que isso ajuda muito. Hoje, então, eu vou pra mais um Te Recomendo, é um filmácio que a minha mãe assistiu. Aí, eu confio na mamãe, porque eu gosto dos filmes que ela gosta também, então, vamos ver, mãe. Tem aquele filme assim, ah, depois do almoço, no sábado? Ah, coloca aí. Cara, que filmaço! Pô, mãe, valeu aí. Mãe, dona Goretti, dê uma obrigada aí, mamãe, dê uma obrigada, dona Goretti, por ter achado esse filme na Netflix e me indicado. O nome do filme é Mergulha em uma Paixão, se eu não me engano, o nome do filme é português. Mergulha em uma Paixão, a única coisa que eu tenho que criticar é a tradução do filme, porque o filme em inglês se chama White Hearts Could Be Broken. White Hearts Could Be Broken, que é Corações Selvagens Não Podem Ser Quebrados, traduzindo pra Mergulhos em uma Paixão. É. É a única coisa que eu tenho que criticar o filme, porque ficou horrível essa tradução. Parabéns, Brasil! Colocassem o nome do título original. E teria mais sentido, teria mais sentido. Tudo bem, tudo bem, vamos continuar. Bom, se você nunca achou aqui um quadro que te recomenda, é o seguinte, eu pego filmes antigos, que não são tão famosos, mas são ótimos, porque esse filme é de 91, tá, gente? Ele é antiguinho, tem quase 30 anos, só que é muito bom, entendeu? Você tá perdendo uma grande oportunidade de ver um filmaço, então eu vou te recomendar. É claro que eu vou contar só até certa parte do filme. Eu quero que você assista, então eu não vou contar spoiler, né? Não vou contar o final do filme. Então eu vou contar até certa parte pra você se interessar pelo filme. E aí, uma hora eu paro, porque aí eu quero que você assista, tudo bem? Bom, o filme começa em 1932, né? Três anos depois do grande embate aí da economia, né? De 29, né? Em Nova York, a bolsa de Nova York de 29, tava todo mundo quebrado, tava todo mundo em crise, desemprego. Só que aí as coisas estavam começando a melhorar, o pessoal falou que iam começar a melhorar as coisas e tal. E aí nós conhecemos, né? A mocinha do filme, que eu esqueci o nome dela. Desculpa, gente, eu acabei de assistir. Tá, nós conhecemos a menina, né? A mocinha do filme. E aí nós descobrimos que os pais dela tinham morrido. Tinham morrido de uma doença, né? E tal. E aí, ela e a irmãzinha mais nova dela tinham ficado com a tia. Que a tia não gostava de criar elas e tudo e tal. A irmãzinha dela era boazinha. Ela era pra frente. Tipo assim, ela não era uma pessoa ruim. Mas ela não gostava de obedecer ordens. Quando ela queria uma coisa, ela queria. Ela não desistia dos sonhos dela. Tipo assim, a pessoa falava pra ela, não. Não, eu quero fazer porque eu consigo fazer. Né? Ela tem um costume assim de... A pessoa fala pra ela sair. Ela se prende na cadeira. Ela põe os dois pés assim na cadeira. Assim, ela se prende. E ninguém... Eu não vou sair daqui até conseguir. Mas tipo assim, é uma pessoa muito pra frente. Aí ela levou a suspensão da escola. E um monte de coisa, né? E ela tinha um sonho de ir pra New Jersey. Porque falava que lá todos os sonhos se realizavam. Ela tinha esse grande sonho. Só que aí, uma noite, a tia dela falou assim... Olha, eu vou mandar você no estado. Pra pessoal te criar até você fazer 18 anos. Porque você tá me dando muito trabalho. Ela falou assim... Você vai mandar eu e minha irmã? Eu falei assim... Não, a sua irmã vai ficar aqui. Você vai embora. Peraí, gente. A câmera tremeu. Por que, aluna? Tá aqui comigo, bebê? Essa aqui é a minha mais nova gatinha. Olha o zonho azul, gente. Olha que oia azul, meu Deus. Quando não é a N, né? É aluna. Então, gente. Aí, a tia dela fala que vai mandar ela pro orfanato. Pro estado e tal. Até ela ficar de maior. E aí, o que ela faz? Ela foge. Eu disse... Não, eu vou... Ah, tá. Não sei se eu contei. Não sei se eu comecei o vídeo contando. É uma história real. É um filme baseado em história real. Muitos... Cara, saber que foi história real isso. Muito bom. E aí, o que acontece? Ela não espera a tia dela mandar pro orfanato, não. Ela foge. Ela foge. Ela vai num circo. Aí, ela fala... E ela adora cavalos, né? Ela sabe montar em cavalo. Ela adora. E lá no circo tinha um número que... Senhor! Que número é esse? Que é o... A pessoa ia num negócio alto, assim. Ela montava no cavalo e pulava e mergulhava junto com o cavalo. Eu nunca ouvi dizer desse número. Puta que pariu. Que número é esse? Né? Parabéns pela coragem, querida, de fazer isso. E ela queria fazer esse número. Ela queria chegar e fazer... Não, porque eu sei montar no cavalo. E aí, o... Aí, o cara falou assim... Tudo bem. Você vai começar limpando a bosta no seleno, entendeu? Então, ela começou por baixo até chegar a fazer o número. Ela aceitou. Ai, não sei o quê. Aí, ela foi viajar com o circo, né? Então... E a tia dela nem procurou porque a tia dela queria que ela fosse embora mesmo. Pelo menos no filme não mostra mais a irmã e nem a tia dela. Então, tipo assim, entendeu? Não mostrou mais não. Tia dela queria se livrar dela mesmo, da pobrezinha, da menina. E aí, tá. E aí, gente, acontece que ela começa a treinar e começa a ganhar o lugar dela. E tinha esse cara que ela foi, né? Ele tinha um filho muito do lindo, gostoso. Que se apaixonou por ela, né? Ô, bonito. Meu Deus do céu. E aí, o que aconteceu? Ela, ela tava, assim, junto com esse velho ali, que tinha o circo, né? Que tinha esse show, junto com o filho dele bonitão. E tinha uma mulher que já era mergulhadora. Ela já era profissional. Só que essa mulher era muito metida, muito. Ela chegava pra menina e falava que ela não tinha uma beleza natural. Que ela não era bonita. Que ela não era ninguém. Que ela não queria conseguir fazer isso. Mas ela provou. Não, eu vou fazer. E aí, o que aconteceu? Acabou que ela conseguiu fazer o mergulho. Ela conseguiu e tal. E aí, ela ficou famosa. E aí, essa mulher metida, que era mergulhadora profissional, falou assim, eu não quero ter duas. Eu quero só eu. Ou eu quero um camarim maior. Aí, o velho falou assim, cara, a gente tá no meio de uma depressão. Tem gente desempregada. Como é que você quer que eu compre um camarim maior pra você? Você tá doida? Ela disse, então, eu vou embora. Eu disse, então, vai. Aí, ficou só a menina. Ficou só a menina apresentando o número e tal. E aí, acontecem várias coisas. E aí, assim, acontece um acidente. Acontece uma coisa bem triste. Aí, você fala assim, meu Deus, será que ela vai continuar? Será que ela consegue? E é muito legal. Acontece... O filme dá uma reviravolta, entendeu? Acontece um acidente bem trágico. E aí, depois, será que ela vai conseguir? E depois, será que as pessoas vão acreditar nela? E, 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 e mais nada. Eu não vou contar. Claro, é lógico que eu não vou contar o que acontece. Eu não vou contar o que acontece também. Assim, dá muita reviravolta, entendeu? Os personagens vão se desenvolvendo. As pessoas vão criando mais sentimentos. E vai acontecendo muita coisa, entendeu? É um filme de uma hora e meia. Lindo, engraçadinho. Cara, é um filme muito emocionante. Você assiste com a família. E aí, no final, dá uma reviravolta bem legal. Cara, muito legal. E aí, fala o que aconteceu com a mulher, né? Porque, assim, como é um filme de história real. Depois fala, né? O que aconteceu depois e tal. Cara, você torce muito. Eu gostei muito dos atores. Muito da atuação, a direção, a trilha sonora. É um filme que te conquista. Você não consegue parar de ver. E quando viu, já acabou. Porque é um filme pequenininho, né? Tem uma hora e meia e tudo. Muito legal. Te recomendo demais. E melhor. Tem na Netflix. Tem lá, dublado ou legendado. Do jeito que você preferir. Assista. Reúna a família aí. Reúna, né? Seus amigos, a sua mãe aí pra gente. Que vocês vão adorar. Gente, esse foi o mais um vídeo do canal. Eu não falo. Espero que vocês tenham gostado. E também espero que vocês assistam o filme por causa do meu vídeo. Se vocês assistirem por causa desse meu vídeo. Por favor, comente. Eu vou ficar muito orgulhosa. Eu vou ficar muito feliz. Tá? Que eu te recomendo um filmar. Se eu quiser assistir com a família e tudo mais. Tudo bem? É lógico. Se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo. Dê um like também. Isso ajuda demais. A ficar mais famoso aí no YouTube, né? E também se inscreva no nosso Facebook, Twitter e Instagram. Vai dar todo o link na descrição. Gente, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.